Fala rapaziada, beleza? Trader Edivan Cervantes na área para aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos iniciar um novo quadro falando sobre palpites da rodada. Se você gosta do tema desse vídeo, já sabe aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês. Beleza? Para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, trader esportivo há mais de 3 anos nesse mercado. No meu canal no YouTube, mais de 70 mil inscritos e mais de 4 milhões de visualizações. Sensacional, show de bola. Só tenho a agradecer a vocês pela moral que vocês têm me dado a cada dia que passa. No meu canal free no Telegram, quase 28 mil pessoas inscritas lá, lucrando diariamente na faixa com as entradas que eu mando lá, padrão Edivan. Vale a pena conferir. Pode ser que quando você entre no meu canal, tenha muito mais gente lucrando lá com a gente. Beleza? Antes de começar, eu quero falar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Betfair. A Betfair é uma bolsa de apostas sensacional, renomada no mundo inteiro. Está sensacional, muito bacana. Vou deixar aqui na descrição um link para você fazer o seu cadastro. Você pode ganhar até R$200,00 de bônus, dependendo do tipo de investimento que você fizer. É muito top, muito bacana. Ano de Copa do Mundo, eles vão dar diversos, diversos bônus. Vale a pena você dar uma conferida lá. O link está aqui na descrição, faz o seu cadastro, que é sensacional. Beleza? Bom galera, eu decidi começar, já tinha feito algumas pesquisas antes nos meus canais. Tanto no Telegram, como no próprio Instagram. Que se vocês ainda não me seguem, segue lá, arroba edivan.cervantes. Dá aquela moral lá, para que a gente possa fazer conteúdos tops lá todos os dias. E eu fiz uma enquete e a galera falou, Pô Edivan, por que você não faz vídeos falando sobre palpites? Porque vai ser muito interessante, né? Para que a gente possa ali acompanhar você e tudo mais. Então eu separei aqui na rodada do sábado, alguns campeonatos diferentes, para que você possa fazer as suas apostas, né? Fazer os seus investimentos top lá. Beleza? Primeiro jogo é do Bayern de Munique contra o RB Leipzig, na Bundesliga. Vou falar para vocês alguns times, né? Vou falar para vocês alguns times de alguns campeonatos diferentes. E vou falar a minha análise sobre esses jogos. Beleza? Então, a minha previsão, de acordo com o prognóstico que eu fiz e tudo mais, eu acredito na vitória do Bayern de Munique. O Bayern já, dos cinco jogos anteriores, foram quatro vitórias e apenas uma derrota, né? Saindo vitorioso nas últimas duas partidas. Ganhou de 2x0 do Hertha Berlin e também de 2x0 do FC Kohl. O Bayern, ele é líder da Bundesliga, tá? É uma hegemonia ali que ele já vem conseguindo ali há bastante tempo. E o RB é apenas o sexto colocado. Então, eu acredito muito na vitória do Bayern, tá? Com o esquadrão que eles têm, com um ataque muito poderoso. Eu acredito que mantém a liderança nessa rodada, tá? A odd média ali para a vitória do Bayern, nas casas de apostas, está 1,50, tá? Então, é interessante você entrar com uma stake inteira na vitória do Bayern para que você possa ali pegar uma oddzinha bacana. Pode ser que você consiga 1,60. Pode ser que você possa, nos primeiros minutos da partida, espera a odd valorizar para que você faça ali o seu investimento, tá? E eu acredito também que sai mais que um gol e meio na partida. Ou seja, dois gols na partida. Pode ser um 2x0 para o Bayern, pode ser um 2x1, pode ser um 3x1. Mas eu acredito que saia um gol e meio na partida. E a vitória do Bayern de Monique na Bundesliga. Beleza? Esse é o primeiro jogo aí da nossa rodada de sábado. Segundo jogo é o Mônaco contra o Lyon, tá? Na Liga 1 francesa. O Mônaco vem de uma vitória e de uma derrota. A vitória contra o Lens e a derrota contra o Montpellier. O Mônaco é o oitavo colocado e o Lyon é o sétimo colocado, só com um ponto acima do Mônaco. Eu acredito muito na vitória do Mônaco, porque ele ganhando, ele ultrapassa o Lyon e joga em casa, né? O Mônaco é muito forte dentro de casa, dentro do seu habitat. Eu acredito muito na vitória do Mônaco. E a odd média ali tá pegando uma odd de 2.0, tá? Então é uma odd bacana, uma odd interessante. Então vale a pena você entrar com uma stake também na vitória do Mônaco. Beleza? Eu acredito também que saia mais que um gol e meio na partida. Então pode ser que seja uns 2x0, um 2x1. Eu acredito muito na vitória do Mônaco contra o Lyon nessa rodada. Fechou? Esse é o segundo jogo da rodada do palpite aqui de sabadão. Terceiro jogo, tá? Anota aí em terceiro jogo. Série A do Campeonato Italiano. Inter de Milão e Milan. Tá um clássico, né? Um clássico aí sensacional. Show de bola. Eu acredito na vitória da Inter, né? Acredito que ela vai sair vitoriosa nessa partida. Ela joga em casa. A Inter vem de duas vitórias e um empate. Joga em casa e é líder do campeonato com 53 pontos. 53 pontos. A Inter vem fazendo um campeonato bem bacana, excelente ali. Eu acredito que mantém nessa rodada a liderança. Vitória da Inter, né? Com uma odd de 1.80 também. Uma odd bacana. Odd sensacional. Show de bola pra vocês apostarem. Entrem com uma stake também, tá? Entrem com uma stake na vitória da Inter de Milão. Acredito também que saiam dois gols na partida. Mais que um gol e meio na partida. Ou seja, acima de dois gols. Então eu acredito que a Inter vai ganhar essa partida. Apesar do Milão também vir forte. Mas eu acredito muito no poder ofensivo da Inter de Milão, que é a líder do campeonato. Beleza? Outro jogo é o Celta de Vigo contra o Raio Valecano, da La Liga, né? Da Campeonato Espanhol. Os últimos três jogos, teve uma vitória, um empate e uma derrota. Precisa subir na tabela, ocupa só a 12ª colocação. E ganhando o jogo, ele encosta no Raio Valecano, tá? Encosta o jogo, encosta ali na pontuação do Raio Valecano. Porque o Celta tem 27 pontos e o Raio Valecano tem 31, né? Então ganhando, ele fica um ponto de diferença. E aí pode tirar numa próxima rodada, caso o Raio Valecano perca. Nesse jogo tem grandes chances de sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Então eu acredito na vitória do Celta de Vigo com um gol no primeiro tempo, tá? No HT. Eu acho que o Celta de Vigo já começa ganhando a partida no primeiro tempo. E aí mantém no segundo tempo, acredito eu, que até com certa tranquilidade. Beleza? Esse é o nosso quarto jogo dos nossos palpites aqui de sábado. Fechou? Ah, eu esqueci de falar que a odd média do Celta de Vigo tá 1.90. Então acredito também que uma stake também é bacana vocês fazerem uma stake na vitória do Celta de Vigo. Quinto e último jogo do nosso palpitão aqui é o Burley contra o Watfort. A pronúncia eu não manjo muito, mas acredito que vocês sabem. Da Premier League. Os últimos cinco jogos, é assim, é um jogo, acredito eu, no meu palpite aqui, é o jogo mais difícil de vocês fazerem os investimentos. Por quê? Porque os últimos cinco jogos o Burley veio de dois empates e três derrotas, tá? Então vem ali numa sequência, num tabu muito grande, um jejum de vitórias. E o diferentemente parecido, na verdade, o Watfort vem com quatro derrotas e um empate. Vem fazendo uma campanha pior do que o Burley, mas o Burley joga em casa. E o que que acontece? Uma coisa interessante nesse jogo aqui. Por que que eu separei ele? Porque o Burley, ele é o último colocado, ele tem 12 pontos e joga contra o penúltimo colocado, ou seja, os dois últimos da tabela se encontram nesse confronto. Ele tem 14 pontos, o Watfort apenas dois pontos acima. Ou seja, se o Burley ganhar, ele ultrapassa, né? O Watfort. E se o Newcastle, por exemplo, não ganhar, que o Newcastle também vem mal das pernas, o Burley acaba ali encostando no Newcastle, empatando com 15 pontos. Então ainda dá uma respirada ali na questão da tabela. A odd média da vitória do Burley tá com 2.20, então nesse jogo específico entrem com meia stake, tá galera? Entrem com meia stake porque é o jogo mais difícil aqui dos palpites e eu acredito muito na vitória, mas é um jogo com a maior grau de dificuldade, beleza? Uma odd de 2.20, então entrem com meia stake ali, fechou? E se vocês quiserem também entrar com 0,25 numa múltipla de todos os jogos que eu falei pra vocês, sensacional também, que aí você não compromete nada da sua banca, tá? Você pega ali uma odd aproximadamente de 24, 25, tá? Somando todos, dependendo da casa que você for apostar. Então acredito eu que vai ser bem bacana esses confrontos. E no jogo do Burley, eu acredito que vai sair menos que 3 gols em meio na partida, ou seja, menos que 4 gols acontece ali nessa partida, tá? Então vai ser um jogo bem truncado, se for uma vitória de 1x0, 2x1 no máximo ali pro Burley, beleza? Esses foram os palpitãos da rodada de sábado, sensacional show de bola. E você já sabe, né galera? Se você gostou do tema desse vídeo, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância pra que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor. Lembrando também que eu tenho um grupo VIP no Telegram, mais de 4 mil pessoas já passaram lá, sensacional show de bola. Já fechamos o 16º mês no positivo, graças a Deus. Muito obrigado aí pela confiança de todos vocês. Se quiser fazer parte, o link tá aqui na descrição, você faz o seu cadastro, entra lá, contrata, em pouquíssimos dias você já recupera o seu valor investido e já começa a lucrar. Tamo juntão, é nóis, show de bola e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.